Em 2015, a gente realmente percebeu que se a gente não engajasse os nossos 200 funcionários na época numa jornada pró-cliente, a gente não ia se diferenciar. Um dos passos que a gente fez foi a área de clientes responder diretamente para mim. Eu queria saber das reclamações, eu queria saber das respostas, eu queria saber o que eles estavam fazendo, qual era o SLA, e a gente mede através do sistema INPS os cinco pontos de contato que a gente tem com o cliente desde que ele entrou no stand até a nossa assistência técnica. E dessa forma, a gente consegue entender aonde estão os gaps, aonde a gente precisa melhorar. Para Plano e Plano, a cultura do cliente é uma mentalidade, é um conjunto de valores compartilhados, onde o foco principal é a satisfação do cliente, o entendimento das suas necessidades e o atendimento das suas expectativas. Eu acho que um dos pontos frisados nesse processo é a integração entre as equipes e as gerências. Nos últimos cinco anos, nós temos melhorado as nossas métricas de satisfação do cliente. Na plataforma Reclame Aqui, nós passamos do índice BOM para o índice R1000, que é o índice máximo da plataforma. Quando olhamos a concorrência, nós temos nos mantido entre as empresas com melhor performance. Isso é um patrimônio dessa empresa já, e a gente fica cada vez mais orgulhoso de conseguir manter e ainda aperfeiçoar. Se me perguntam qual o propósito aqui, nesta categoria, é continuar sendo o R1100. A gente aprende todos os dias e aperfeiçoa todos os dias.